Prazer No bailão daquele jeito, só moleque enjoado Que pega a bichinha, dá um troço e um amado As fotos da viagem é no estilo do maloca Que o pai faz gostoso do jeito que ela traz Pra tropa das amiguinha tem Colômbia e tem Jamaica Pra tropa das amiguinha tem Colômbia e tem Jamaica Aqui na nossa tropa eu sempre tem e nunca falta Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida As novinha safada, oi vem sentando e quica Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida As novinha safada, oi vem sentando e quica Fica de quatro, toma bandida Fica de lado, toma bandida Fica de lado, toma bandida As novinha safada, oi vem sentando e quica As novinha safada, oi vem sentando e quica As novinha safada, oi vem sentando e quica Não vai não daquele jeito, só moleque enjoado Que pega a bichinha, dá um troço e um amado As fotos da viagem é no estilo do maloca Que o pai faz gostoso do jeito que ela traz Pra tropa da amiguinha tem Colômbia e tem Jamaica Pra tropa das amiguinha tem Colômbia e tem Jamaica Aqui na nossa tropa eu sempre tem e nunca falta Aqui na nossa tropa eu sempre tem e nunca falta Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida A Novia Safada, oi, vem sentando e quica Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida A Novia Safada, oi, vem sentando e quica Fica de 4, toma bandida, fica de lado A Novia Safada, oi, vem sentando e quiga E é para os lançamentos Associna toda a nova linha DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe